E aí família, tudo verde com vocês? Vou trazer um assunto aqui pro canal porque o assessor do Galeote se pronunciou, né? E aí a gente tem que trazer a informação, não é não? Mas eu quero pedir o seu apoio aqui nesse vídeo, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Ontem eu postei dois vídeos de informações, se você perdeu, corre lá pra dar uma olhadinha, beleza? Todas as etapas aí são importantes e você ajuda demais o canal. Vamos lá, gente, vamos lá que tem pronunciamento aí do assessor do Galeote. Bom, eu falando do assessor do Galeote, já devem saber de quem eu estou falando e do que eu estou falando, né, gente? O André Hernan postou nas suas redes sociais o seguinte, Palmeiras, né? Ele postou o Palmeiras e escreveu uma nota como se fosse realmente o Palmeiras escrevendo uma nota oficial no seu perfil, pra você ver como o André Hernan é muito assessor do Galeote, cara. Mas o que me deixa mais indignada disso tudo é saber que o presidente poderia dar uma satisfação pro torcedor. Pô, com certeza o Galeote, o André São Barros, a diretoria do Palmeiras ficou ciente, né, estava ciente de que a torcida fez até campanha na internet pedindo um nove. Então, viesse a público, falasse com o torcedor, eu acho que isso mostra segurança pro torcedor, saber que você está olhando olho a olho no torcedor, no olho do torcedor, e você está falando o que está acontecendo dentro do clube, né? Não mandar recado, isso que me deixa irritada. Está acabando o mandato do Galeote, ontem eu falei seis meses, não é seis meses, falta o quê? Três meses aí pra ele, pra acabar, né, pra ele entregar o seu mandato. O que custava nesses últimos meses ser franco com a torcida do Palmeiras, né, ser direto, falar, o torcedor quer ouvir de você. Mas enfim, vamos lá falar do que o André Arnão postou. Clube entende, clube entende que o mercado foi positivo com as vindas de Piqueireis, Jorge, Matheus Fernandes e o retorno de Deiverson e principalmente Dudu. Palmeiras sabe da preocupação da torcida em relação a atacantes, mas a direção entende que Deiverson e Luiz Adriano são os nomes. Para disputar Libertadores e Brasileirão, ainda sobre Luiz Adriano, o clube não pretende se desfazer e aposta que o atacante em breve possa estar 100% quando se recuperar bem das duas lesões que teve recentemente. Então é isso, torcida, iremos com o que a gente tem. Eu falei isso pra vocês ontem, né, falei, gente, acho muito difícil o Galeote fazer alguma loucura sabendo que vai entregar o seu mandato aí há poucos meses, então a gente vai com o que a gente tem e por isso eu pedi, eu falei no finalzinho do vídeo, não sei se todo mundo chegou até o final do vídeo, falei, olha, eu acho que se a gente for atribuir a culpa a alguém, se acontecer alguma merda no meio do caminho, essa culpa não pode ser exclusiva ao Abel, que no começo do ano deu uma lista de jogadores, né, do que o Palmeiras precisava para a diretoria e eles simplesmente cagaram com essa lista, rasgaram, limparam a bunda, mas não fizeram nada do que o Abel pediu. Então ele não pode ser o principal culpado, gente, não pode. E eu vou falar isso até o final do Abel aqui no Palmeiras, né, eu quero que o Abel tenha as peças que ele pediu, aí sim eu vou fazer, vou questionar, aí sim eu vou, sei lá, vai dar para ter uma análise mais clara do Abel. Enfim, eu queria complementar, eu quero saber inclusive sua opinião sobre isso, porque eu nem vou me prolongar desse assunto, porque eu já falei ontem, né, o que eu pensava, o que eu penso, e eu acho que não dá para ficar repetindo, mas eu queria trazer aqui, né, para vocês a fala do assessor do André Hernandes, porque tudo o Galiote recorre ao André Hernandes, né, ele fala, não é uma crítica ao jornalista, gente, mas sim a responsabilidade de um presidente que deveria ter, né, na verdade, que deveria ter essa responsabilidade de falar com o torcedor, isso me incomoda demais, eu nunca vou aceitar. Eu acho, não sei, mas eu acho que vai ser um ponto forte da Leila de até aparecer, até demais, tá, eu acho que ela, diferente do Galiote, ela sempre vai vir a público, eu acho, posso estar enganada, posso, mas eu acho que ela vai aparecer bastante, então vamos aguardar para ver. Eu só queria pontuar antes de terminar esse vídeo aqui, gente, porque ontem eu trouxe o vídeo falando do Luan Silva, que o Palmeiras não iria renovar o contrato com ele, né, e eu falei, por que tanto tempo, esperou tanto tempo, e eu recebi muitas críticas de vocês, dizendo que eu não tinha coração, que isso surpreendeu comigo, porque o jogador estava machucado, o Palmeiras fez certo em ficar 3 anos com o atleta aqui no Palmeiras. Deixa eu trazer rapidinho aqui para vocês duas frases, tá, chegando no Verdão, ainda em recuperação de uma cirurgia no ligamento de joelho, meses depois o jovem teve de fazer nova operação no local por um problema de cartilagem. O Luan Silva já passou por 3 cirurgias, tá, e quando ele veio ao Palmeiras, ele já veio bichado, assim como o Goulart, Ramírez, Dourado, o próprio Jorge, são jogadores que já chegaram no Palmeiras machucados. Eu sei que o Luan Silva parecia ser um bom jogador, uma aposta, o Palmeiras apostou nesse jogador. É, assim, o questionamento e a crítica não é tanto ao jogador, porque a lesão a gente não escolhe, infelizmente, né, tipo, coitado dele que não conseguiu jogar pelo Palmeiras. Mas o que eu quero que vocês entendam é que no lugar desse jogador que está há 3 anos sem atuar, a gente poderia estar pagando um salário para um jogador que estaria aqui hoje para resolver, gente. Meu Deus, vocês disseram que eu não sou humana por conta disso? Eu falei que o jogador já chegou bichado, o Palmeiras investiu num jogador que já chegou machucado. Sinto muito por ele, entendeu? Mas o Palmeiras é uma instituição séria, o Palmeiras é um clube de futebol, não um clube de tratamento para atletas. Agora vai todo mundo vir aqui, ficar se tratando no Palmeiras, embora sugar dinheiro, e é assim que funciona? Se você pensa desse jeito, ok, eu não penso dessa forma. Eu não sei quanto o Luan Silva ganha, mas no lugar do Luan Silva poderia estar um atleta hoje para resolver, né, o 9 que a gente tanto pediu. Infelizmente, mais uma contratação que não deu certo, infelizmente. E eu acho que eu tenho o que falar, né, como torcedora eu tenho o direito de dar essa opinião, mas eu quero saber a sua opinião. Só não acho que você tem o direito de dizer que eu não tenho coração, mas eu tenho o coração até demais, né, eu sou sensível até demais. Só que eu não acho que o Palmeiras, ah, o Palmeiras fez certo, porque o Palmeiras não pode mandar embora um jogador machucado, ok, o Palmeiras estava aí tentando, né, dando oportunidades para que ele se recuperasse, mas o Palmeiras já trouxe o cara bichado. E aí? Você contrata um... Eu sei que a culpa não é do atleta, inclusive vocês falaram, Cássia, mas o jogador não tem culpa, né, ele está recebendo, ele está se tratando aqui no Palmeiras, ele continua, é lógico, você está machucado, a empresa te contrata, para você está de boa, você está recebendo o seu, o problema é da empresa que te contratou, não é? Mas, o Palmeiras que tem que entender que é uma situação, a situação desse jogador poderia estar, nós poderíamos ter outro jogador no lugar que estivesse ajudando o Palmeiras, né, e que não estivesse machucado. Mas assim, gente, a revolta nem é tanto por ele, porque como eu falei, eu nem sei o salário dele, mas a revolta maior, que eu já tive em tanto tempo aqui de canal, foi saber que o Lucas Lima estava encostado no Palmeiras aí, recebendo um milhão, né, até semana passada. Então, eu sei que vocês até fizeram a comparação, ah, pior é o Lucas Lima, lógico, eu nem quis comparar uma coisa com a outra, só quero dizer que o Palmeiras não pode, um Palmeiras grande, gigante, não pode ter um jogador aqui, se tratando há tanto tempo, ocupando a vaga de alguém que poderia estar ajudando, né, o Palmeiras. Entre tantos jogadores que eu acabei de citar aqui para vocês, que o Palmeiras virou um centro médico, de tratamento de atletas, isso não pode acontecer. Eu quero saber a sua opinião, espero que vocês me entendam, porque assim, às vezes você fala, A a pessoa entende B, eu vou começar a desenhar, vou colocar uma lousa aqui atrás, desenhar para vocês entenderem, tá, porque eu sou humana sim, demais, mas eu amo o Palmeiras, e eu quero o melhor para ele, cara, e eu só dei uma opinião também, você não precisa concordar sempre comigo, você pode ter a sua opinião, é por isso que tem um espaço aqui embaixo, aberto para comentário. Desculpa. Então, deixe sua opinião sobre o que você achou aí da declaração do André Hernan, na verdade, para mim, é o Galiote ali falando, né, parece uma nota oficial, como eu falei, do clube, mas mais uma vez, eu me sinto chateada por ninguém ter aparecido, para falar francamente com o torcedor, eu acho que o torcedor do Palmeiras merece, cara, merece esse relacionamento entre diretoria e torcida, essa aproximação, sabe, eu sinto, eu me sinto triste por não saber, por saber que o Palmeiras não tem essa aproximação com a gente, que a gente da mídia alternativa fica aqui esperneando, falando, às vezes, dando a cara a tapa, sendo criticado, acham que a gente só quer aparecer, enfim, vocês não entendem, a diretoria não entende o amor que a gente sente, o que a gente quer de melhor para o Palmeiras. Era o vídeo que eu queria deixar aqui para vocês, como eu falei, deixe sua opinião, a câmera vai desligar, tá pitando. Tamo junto família, um beijo, um abraço, tiver mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde, e avante, palestra.